O que é meu irmão? Não quero fazer mais vídeos não, é? O que é doido? Tá ficando doido, é? Ei meu irmão, não quero fazer mais vídeos não, quero fazer mais vídeos doido. Ah mano, eu tô planejando aí, tu acha que é fácil fazer essas bocas aqui, é doido? Ih, que difícil o que é doido? Os vídeos é maior fácil pra editar aí, não quer vídeo, quero mais vídeos. Tá bom, tá bom, tchau calma, tchau calma. Aqui ó, se o meu último vídeo ali chegar a 20 likes, eu posto um vídeo novo, dois vídeos novos. Já dá tudo pro pessoal falar, beleza? 20 likes, né? 20 likes, programa aí, eu vou programar aqui os inscritos boot aqui pra não inscrito, beleza? 20 likes, hein amigo? Eu quero os vídeos, 20 likes! Tchau! Tchau! Tchau!